Oração Ecumênica de Emmanuel Vamos fazer agora uma oração voltada a uma alteração para melhor dos nossos padrões comportamentais, para a maneira como nós nos comportamos no mundo, para o nosso aprimoramento espiritual. Esta oração foi ditada ao Chico Xavier por Emmanuel, seu guia e protetor. Venha fazer comigo agora esta oração, procurando lapidar a sua alma, suas características, para que você se torne uma pessoa ainda melhor do que já é. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a ajudar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos. Senhor, ensina-nos a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento. Senhor, ensina-nos a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Senhor, ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os teus desígnios, hoje, agora e sempre. Emmanuel Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto